Aqui na capital o homem vai abastecer o carro, fica irritado com o frentista e quebra... O que as máquinas de cartão tem a ver com isso? E quebra duas máquinas de cartão. Essa ocorrência aconteceu em um posto de combustível na Avenida das Torres e o homem do chapéu, Giovanni Júnior, mostra o que é que motivo... Deve ter ficado bem puto na vida, a verdade é essa, né? O Giovanni mostra o que aconteceu. Este senhor estaria com a família dele abastecendo o seu veículo. Só que quando ele passou o cartão na maquininha para debitar na sua conta, ele foi surpreendido. Não funcionou, mas ele se propôs aí, segundo ele, a pagar a conta, sacar o dinheiro e trazer. Mas ele está aqui na Delegacia de Polícia Civil porque ele está sendo acusado pelo funcionário do posto que ele teria quebrado as máquinas de cartão. Isso é o que eles estão falando. Da parte do senhor seria o que, Mônica? Na verdade, assim, eu quebrei realmente, eu assumo, entendeu? Quebrei a maquininha por quê? Por causa que estava eu, minha esposa e meus dois filhos. E ele pegou e começou a humilhar a gente, como que a gente não quisesse pagar, quisesse dar o calote no posto. E não era verdade. Aí a gente tentou conversar várias vezes com ele e ele, irredutível, tentou humilhar a gente, humilhou minha esposa, minha mulher que estava dirigindo, entendeu? Falou um monte de coisa para ela, falou para mim, eu estava no banco do passageiro, aí eu peguei e tentei conversar com ele que eu ia sacar o dinheiro e trazer. Ele falou que a gente... Falou de quanto? É 30 reais só. 30 reais? 30 reais só. Aí ele pegou e falou bem assim, ah, bebe e quer dar calote? Eu não sou bandido. Aconteceu o seguinte, abasteu, né? E o cartão dele é daquele da caixa. Aí ele foi passar e não deu autorizado, só que deu um erro da caixa comum, que é bico fora de área. Quando nisso a gente pediu para eles aguardarem um pouquinho para depois passar novamente a maquininha e não. Aí eles começaram a engrossar, eu falei, cara, não tem como pedir para alguém trazer o dinheiro, alguma coisa. E ele se tornou a dizer, não, não tem, eu volto aqui para pagar amanhã. Mas não funciona assim, porque se vir pagar amanhã, quem vai pagar é o frentista. E nisso eles saíram do carro, vieram para cima, tentou me agredir, eu corri no poço, lá tem filmagem e tudo. Aí ele, contente, que não conseguiu me agredir, porque eu corri, lá tinha outro PM, a Paisana, que me aconselhou a ficar atrás dele lá. Ele pegou as máquinas e começou a tacar no meio da rua. E eu pago essa máquina agora para o operador? Não, eu pago, eu pago, foi na hora da raiva. Uns 30 reais ficou caro para você então. Não, sim, infelizmente. Com imagem de Marcos Xavier, apoio técnico, de Alessandro, Giovanni Júnior. Aconteceu, tá no cadeia. Com imagem de Marcos Xavier. Obrigado.